Música A saúde e a fiscalização foram alguns dos assuntos de destaque durante o pinga-fogo da última sessão de terça, a sétima sessão ordinária do ano. Os vereadores pediram explicações à concessionária IDP Bandeirantes sobre as recorrentes oscilações e quedas de energia em vários bairros da cidade após as chuvas dos últimos dias. A Câmara convidou a presidência da empresa para comparecer à sessão da próxima terça e prestar esclarecimento sobre os problemas. Ainda na tribuna, os vereadores falaram sobre a contratação de consultas no programa Resolve Mais, a espera para o agendamento de consultas e procedimentos médicos e a gestão de contratos na área da saúde. Outros temas abordados foram agricultura familiar, descarte correto de lixo, hortas comunitárias e equipamentos públicos de esporte. Os parlamentares ainda apreciaram e aprovaram cerca de 280 documentos da pauta, entre requerimentos, indicações e moções. Entre esses documentos estavam solicitações de manutenção em áreas públicas, poda de árvores, troca de lâmpadas queimadas, varrição de ruas, entre outros. Um requerimento foi rejeitado. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.